Música Muito bem meu povo, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, fazendo essa videoaula aqui do Teodoro e o Sampaio Essa música que aí é o Beijo do Adeus, também regravado por outras pessoas Trio Parada Dura e aí outros também regravaram ela Mas venho fazer ela aqui na versão do Teodoro e o Sampaio Ela que está no tom original aqui do Teodoro e o Sampaio, Fá Sustenido Na velocidade de 102 bpm Então ela é uma Guarânia bem rápida, o meu ritmo aqui é uma Guarânia Está em uma velocidade bem considerável, rápida Aqui para a Guarânia, geralmente fazem um pouquinho mais lenta E eu vou usar também o acorde aqui do Fá Sustenido Do Dó Sustenido e do Si Para que eu possa fazer essa intro aqui Então os três acordes maiores aqui da escala do Fá Sustenido Para que também eu possa fazer ela aqui na mão direita Vou utilizar três instrumentos Na verdade dois Um acordeon com um baixo mais grave Que faz essa parte aqui, que é a parte do começo Eu tive que adaptar a minha gravação aqui Para poder fazer toda ela Para ter todas as partes Porque não dá tempo para mim mudar aqui Deixando bem contemplado cada um dos solos Então eu fiz a primeira parte que gravei separado E aí depois juntei com as outras partes E aqui vou mostrar todas elas agora Separadas para vocês verem Então ela começa aqui já com o Fá Sustenido Com esse acordeon mais grave Você pode baixar uma oitava dele E aí vem até aqui E aí vai entrar aqui Só que para mim mudar ali demorava demais Não consegui programar aqui no pedal Então vou fazer assim Então ela vai começar aqui Fazendo um pedacinho da escala do Fá Sustenido Aqui pelo Dó Sustenido Ela vai vir mais ou menos para você fazer só com uma mão Até aqui no Mi Bemol E aí vai entrar Já vai para o acorde de Dó Sustenido Aqui na mão esquerda Para começar aqui E aí entra o outro acordeon Por isso que eu falei que era 3 Então aqui ele vai pegar a terça De Dó Sustenido com Fá Passando pelo Mi Bemol Ele vai nota por nota e fecha Dó Sustenido, Mi Bemol Fecha na terça de Dó Sustenido com Fá Aí ele vem na terça de Si com Mi Bemol E Si Bemol com Dó Sustenido Volta lá Agora ele vai para o Si aqui na mão esquerda E vai fazer a mesma coisa Só que agora partindo aqui do Si Si, Dó Sustenido, Mi Bemol Então ele pega a terça aqui do Mi Bemol Do Si Bemol e Dó Sustenido Do Sol Sustenido com Si E volta aqui de novo Si com Mi Bemol Então as duas partes E volta aqui Aí vai entrar um string O string vai fazer Como eu estou ainda no acorde do Si aqui Ele vai fazer aqui Mi Bemol Para o Dó Sustenido Então ele faz um arpejo Quando chega aqui nesse Dó Sustenido Eu já mudo para o Fá Sustenido na mão esquerda Então ele faz um arpejo do Fá Sustenido É aqui com o Mi Bemol junto Dó Sustenido, Si Bemol Fá Sustenido, Dó Sustenido Isso no primeiro arpejo Aí ele muda para o Vai mudar para o Dó Sustenido Então ele fica assim Vai estar aqui no Si Aí vai terminar aqui Sol Sustenido, Fá Sustenido De novo Aqui ele vai fazer Si Sol Sustenido Fá, Dó Sustenido E vai terminar Sol Sustenido, Fá Sustenido Essa é a frase do string Ele tem mais uma frase do acordeon Que vem aqui na sexta De Dó Sustenido com Fá Sustenido Terça, Si Bemol e Dó Sustenido Sol Sustenido, Si E termina Fá Sustenido, Si Bemol Um toque de cada um Beleza? Então vou mostrar todas elas agora Si na mão esquerda Vai voltar para o Fá Sustenido E o string agora Termina com a frasezinha do acordeon Beleza? Então você pode adaptar ela aí Vou tentar fazer ela inteira agora Com o ritmo aqui Para me mostrar A dificuldade que eu encontrei aqui De fazer com todos Os timbres certinhos Tá aí então Beijo do adeus Teodoro e Sampaio Você que não é inscrito no canal Se inscreva Você que já é Deixe seu like Compartilha aí o vídeo Para mais pessoas poderem assistir Grande abraço Nos vemos por aqui Até mais Tchau, tchau